Bombeiros encontraram o corpo do menino de 6 anos que morreu junto com toda a família vítima de deslocamento de terra no distrito de Brumadinho. Eles saíram de Paula Cândido, perto de Ponte Nova, para o aeroporto, com destino do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para voltar para o Mato Grosso. No meio do caminho, um só aterramento horroroso. Vem comigo. No local de difícil acesso, uma retroescavadeira retirava o que sobrou do carro. Os bombeiros passaram a noite trabalhando no resgate às vítimas. No local, a gente trabalhou a todo momento com chuva. E a gente drenou toda a água possível da chuva para que essa água não acumulasse no local. Ainda era dia quando o primeiro corpo foi encontrado, próximo às ferragens do veículo. Segundo os militares, uma criança de 3 anos, do sexo feminino. A gente consegue identificar a parte do veículo, bem retorcida, mas dá para ver que é um veículo na cor prata, com um banco de couro na cor cinza e a vítima, uma criança, numa cadeirinha. O corpo foi reconhecido por parentes. Um militar do exército familiar das vítimas compareceu ao quartel de bombeiros. Eles já tinham muitas informações para serem militares, eles já tinham buscado essas informações. E nós viemos deslocando. Quando chegamos aqui, o pessoal do condomínio já havia encontrado esse ponto, onde a gente consegue identificar a parte do veículo. No carro, havia cinco pessoas. Pai, mãe, dois filhos e um motorista. A família saiu de Paula Cântido, na zona da Mata, em direção a Confins, onde pegaria um voo para o estado do Mato Grosso. O último registro do veículo foi no pedágio de Itabirito, na tarde de sábado. Como a BR-040 estava interditada por causa do rompimento de um dique, o motorista resolveu desviar o caminho por esta estrada alternativa, que fica em um distrito de Brumadinho. Ele rodou um quilômetro até ser atingido por um grande deslocamento de terra. O veículo chegou a ser arrastado por cerca de dois quilômetros. Uma casa, que também estava pelo caminho, foi levada. Não havia ninguém no imóvel. Muitas pedras também desceram. A terra derrubou pelo menos quatro postes de energia, que ficaram tombados na pista. O trânsito no local ficou fechado. Segundo os bombeiros, há riscos de novos deslizamentos. O sol está saturado. Já chove há muitos dias. A gente está tendo ainda pancadas de chuvas um pouco mais fortes e recorrentes. Sempre quando chove, a gente tem que ligar o sinal de alerta, isolar o perímetro que está sendo trabalhado e cuidar das buscas com mais atenção ainda. A perícia da Polícia Civil também trabalhou no local. É para entender toda a dinâmica do evento, da tragédia, de como que houve o deslocamento nessa terra que atingiu a Avenida Nair Drummond, lá no alto, perto do topo do mundo. Desceu o Serra Baixo, atravessou uma lameda aqui dentro do condomínio e destruiu uma casa e carregou esse carro junto com essa grande movimentação de terra. Depois de encontrar os corpos da mulher e dos dois homens, os militares trabalharam para localizar o corpo do menino de seis anos. Com isso, cinco ocupantes de veículos foram localizados. A vítima que estava faltando era uma criança, um menino de seis anos de idade. E, nesse momento, as equipes fazem a retirada do corpo que estava a cerca de um metro de profundidade em relação ao local e fazer um repasso desse corpo para a Polícia Civil, para os procedimentos de feriço.